Ok galera, agora são exatamente 23 horas, quase meia noite já e acabei de fechar o pau aqui em casa galera ó, é foda né mano, cheguei estressado em casa mesmo e já era filho, porém vou dar um rolezão noturno aqui ó, colocar a chave das brabo aqui ó, tem uma Ford Ranger, vamos ver, é, e temos o nosso brabo V8 e temos também aqui ó galera, nossa XJ né filho ó, tá aí dentro de casa, não tá juntando poeira, moto tá impecável, só tamo sem retrovisor então, eu optei por dar um role de V8 galera, só o cano Meu Camaro tá solcando galera, e eu vou pegar o túnel hoje, vou arregaçar aquele túnel, meu amigo só que cara, o problema é eu ligar esse carro essas horas da noite aqui em casa, os vizinhos já tão reclamando né filho, ontem eu tava saindo com o carro aqui, os vizinhos aí, pelo amor de Deus meu irmão, deixa eu curtir meu carro solcando rapaz, a gente paga o inferno pra ter isso aqui né mano, se não for pra curtir o carro, eu vou ter mano, tá ligado, eu cheguei em casa, cansado, já trechei aqui, falei melhor, a melhor coisa que você vai fazer é eu pegar a estrada, galera galera, dá um rolezão, pegar o túnel, vou trombar o nigo ali com o quadzinho dele e ó, vai levar o sapeco, fechou familiar, vamos que vamos rolezão noturno, vamos aquecer o brabo aqui, mano não sei porque que não tá ligando na chave galera, depois tem que ver o que tá acontecendo, vamos botar pra esquentar aqui o motorzão, essa primeira ligada de meio surpreender, sabe uma coisa? eu vou sair com o motor frio galera, porque se eu ficar esses 5 minutos que precisa esperar pro motor aquecer, o vizinho vai gritar ali, então eu fecho o vidro e nem que o bote cheque, fechou galera? então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, vamos fazer um rolezão noturno, meu V8 tá solcando, vai ser legal pra cacete né mano, aí, essa semana eu tô prometendo a cor, vai sair família essa primeira ligada é de se surpreender galera, vou até abaixar o vidro aqui, já que os vizinhos vão escutar né, já que eu vou acordar eles, vem pra hora que os vizinhos vão dormir cedo aqui, vamos escutar junto né, aí família, se liga, escuta ai, meu chego tá pulo, eu vou pegar e vou sair já galera, se eu mané aquecer o motor, eu vou sair, porque se não já sabe, tem que o guard check, ah Luizinho vai ficar doido, meu Deus do céu sair bem na maciota sem aquecer o motor do V8, mas é complicado né, ficar ele mais de 5 minutos ligado ali, na orelha dos vizinhos, eles vão pilhar, já estão pilhados comigo né, a questão é, você tem um carro esportivo pra você não ter um barulho, nem compro tá ligado galera, esse foi o meu sonho tá ligado, ter um Camaro, só o pelo, ter uma XJ, só o pelo, por incrível que pareça, pode passar o que passar mano, vou manter o carro sempre assim, gosto é gosto família, e eu sempre me pergunto assim, se eu tivesse um vizinho que torasse o pau de som todo dia mano, eu ia curtir com ele, mas olha a minha visão né mano, olha o jeito que eu penso né, tudo bem errado mesmo, mas é isso, vamos colar ali no zoológico, o Vini tá colando com o audizão dele, vamos dar um pião lá no túnel, eu não quero acelerar nada galera, só quero escutar o barulho, entrar no túnel cortando o giro, apesar que o Camaro não corta giro né, você sabe, não é uma Lamborghini né, mas é o Braille ó, jogou uma, jogou mais uma, acelerou Demorei pra passar a marcha, ó, eu vou aqui mano, você nem sabe por que que eu tô acelerando, mas tá o ronco do brabo, caramba que carrão foda né véi, cê é louco, eu sou fã véi, sou fã disso aqui cara, se o cara falar assim ó João, troca num Porsche, não troca cara, por enquanto não troca, eu acho maneiro os Porsche é um Boxster, mas um V8 por enquanto eu tô curtindo esse carro né, eu sei que vai passar a fase dele, eu vou sentir vontade de ter outro carro esportivo, mas eu quero aproveitar bastante esse carro aqui galera, tipo 406 cavalos original, a minha ideia é essa semana, eu posso falar pra vocês se você fosse plotar amanhã já, se chegar o produto, que eu já encomendei né, é lá em Florianópolis inclusive, eu vou plotar mano, do dia pra noite sabe, vai sair uma cor bem exótica, a remapear também galera, só que esse mês faltou um monte né, pra gente remapear esse carro aqui, eu vou gastar 4 mil e pouco reais, tá ligado, só pra fazer o câmbio e o motor remapeado, agora se eu quiser colocar aqueles negócios que eu vou me né, dom pipe, charge, magra, slays, aquelas porrada lá, vai mais nota, tá bom né mano, 406 cavalos, não precisa né, tá bom, 406 cavalos, vai né, 500 cavalos, 500 cavalos, tá doido velho, V8, meu Deus do céu, olha que o Nigo e o irmão dele vai colar ali e vamos ver só o cano meu, vai ser de arregaçar, ó, rabiola desse. Deu boa galera, consegui chegar aqui no zoológico, tô por enquanto sozinho esse, pode ver ó, não tem ninguém aqui mano, ó, se é legal aqui velho, porque ali é escurão, não dá pra ver mais nada quem vem de lá ó, e eles só deixaram essas 4 luzes acesas aqui no meio do estacionamento, e eu vim tá pra chegar aí, ele já me ligou, se vai até ele, olha lá, vindo lá ó, ó a visão dele ó, vamos ver se berra, certeza que ele vai chegar com o som estralando né, porque eles recém-instalam o som, é um barulho mano, não dá pra escutar na câmera ainda, mas ó, escuta galera, vou deixar pra vocês verem, achar que vai chegar acelerando, é, fazendo graça ó, nossa mano, tá só o cano ali também, turbão, é aqui quem chamaram Uber, é aqui mano, Uber Black X, ô mano, primeiramente né velho, pô, minhas pésimas pela tua câmera, tamo junto mano, valeu, caralho, acabei de ver teu vídeo lá, cê viu mano, me ramelaram a câmera, ó, me levaram câmera Juliette de Aliança, tipo uns, quantos mil, cinco mil foi? Foi uns cinco pau mano, praticamente uns quatro pau e meio, mas foi uns cinco pau, agora até vim de mindingo, mano, mas a questão é velho, que isso aí, você vai tipo, foda mano, você vai passar por cima, foi um gordo filho da puta, deu pra ver na imagem que eu não sei, cara, eu queria soltar ele na imagem aqui, mas, eu também queria, mas ninguém me liberou as imagens, mas se não eu ia soltar, esse gordo fica famoso, já explico pra vocês galera, quem não viu o vídeo do Vini, não tá entendendo nada, Nossa, aquele gordo filho da puta, queria matar aquele gordo, enfiar a mão nas manhas dele, foda né velho, ele bombou as coisas, escondeu na teta, assim, desgraçado, aí galera, quem conhece, não, não vou falar nada, eu não posso dar a descrição do cara né, é, que não é, ó, ele é um gordo, ele tava de camiseta vermelha, tem tatuagem no braço, tá ligado, peraí, deu merda? Deu, que que deu? É que eu briguei em casa, essa mulher aí tá incomodando, Ai cara, é, mano, deixa o cara, é, tá até sem blusa, não, não, é boa, só foda, vou até pôr uma blusa, será que a gente vai embora? Não, mano, fica de boa, não tenho medo dela, filho, não, nem, nem, nem vamos dar moral, se foda, fechei o pau lá em casa, lá, é, vem incomodar aí, certeza, Oi? Mano, vamos acelerar ali, não acelerar, só quero tipo, mostrar pra vocês o barulho do carro, é, eu vi que você era com os catalisadores, foi, né, tem duas venturas lá em cima, não, sim, mano, ela não vai correr, tá ligado, tipo, só vou entrar no túnel, cortando o giro e, menos, vou mostrar pra vocês a, o barulho aqui, vamos embora, deixa, sai fora, meu, quero conversar com você, vamos lá, não, chega aqui, tô com uma ideia comigo, é que eu, só pra, só vamos sair daqui, porque não quero conversar com ela, galera, nem queria, posso fazer meu vídeo aqui, se eu contar pra galera o que que tu fez, Ah, meu Deus do céu, galera, peço desculpa pra vocês, peço desculpa pra vocês, galera, sério mesmo, Vini, pera aí, não precisa sair, nós chegamos primeiro, nós chegamos primeiro, não precisa, ó, pode dar licença pra gente gravar, por favor, tá, ó, dez minutinhos nós já saímos, Caraca, mano, vai, 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 vaza, né, galera, depois eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, acho que vão ter que vazar daqui, ah, mano, é incomodando, depois eu vou falar pra vocês o que aconteceu, vamos vazar então, não, mas eu quero conversar com vocês primeiro, cara, Ô, dá licença, né, deixa nós trabalhar aqui, Eu também tô trabalhando, eu também tô gravando, querido, Vambora, 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 Você vai ficar de parecida comigo por causa de besteira? Meu, deixa eu fazer o meu vídeo aqui, dá licença, Tá, você não deixou eu fazer o meu em casa e você fica dando xiliquinho, Dá licença, por favor, ó a viatura lá, ó, Ah, claro, eu quero ver agora, se explique, Oxi, Maria, vai, é o Jorge, é um viado, né, mano, chega fazendo graça, Ô, dá licença também pra gravar, dá? Ô, você tá fazendo barulho aqui? Quem tá fazendo barulho aqui? Olha o cabelo de louco dele! O Jorge anda acabado, né? Meu Deus do que deu, levou um choque! Nega, por favor, dá licencinho. Levou um choque! Ó, eu vou, vou deixar você terminar de gravar, mas em casa você não dorme hoje. Beleza, beleza, que bom, pelo menos ficou a noite inteira lá no Camaro. O que aconteceu? Já tomou nos olhos? O que aconteceu, tá entendendo? Ah, nem, ô, mano, depois é coisa de casal, se esporrei, nem vou entrar no assunto. Ela vai vazar? É, é bom que ela vaza mesmo. Meu, vai querer valer, tá louco. Mano, que tomar que caia mesmo, tá louco. É o seguinte, eu vi vocês aqui. Tá, galera, não vou enrolar muito nesse vídeo, vou dar um acelero ali no túnel. E o Nigo, chamei ele aqui pra ele poder filmar, né, eu de fora. Minhas pesas, gente, o que aconteceu, né, velho? Perdeu a câmera, galera, perdeu um monte de coisa. Eu vou deixar o Pix do vídeo na descrição aí, ó. Quem ia ajudar com o Pix? Mano, os caras roubaram ele, velho. Tipo um gordinho, né? Nossa, descobriu. Tinha tatuagem no braço, velho. Não, galera, sério, o negócio é sério, não é brincadeira. Entraram, o Vini parou no supermercado pra comprar uns negócios. Dez minutinhos, os caras entraram no carro dele, não sei se eles tinham alguma chave específica lá, que você travou o carro. Eu travei o carro, só que ele tinha um controlinho que o policial falou que é Chapulinho o nome. Que, tipo, ele corta o sinal do controle, ele não tranca, ele não tranca. Então, galera, tipo, não travou o carro e os caras entraram dentro do teu carro, roubaram o GoPro, roubaram o óculos, roubaram a aliança. Tudo, mano. Trai a gente também. Trai a gente. Tipo, uns 5 mil reais, galera, uma GoPro, tipo, que é o trabalho do cara, eles roubaram. Verdade. E o supermercado não pode passar as imagens deles, porque nós é aqui, logo é soltar aqui no vídeo, já, pra vocês verem esse maluco na rua aí. Não, não fazer isso, mas, tipo, desmoralizar. Trai o seu ladrão, vai trabalhar, entendeu? E chama a polícia pra esse filha da polícia. Então, só não tá falando, cara. E ele é de Balneário, mano. Ele é de Balneário, é claro que é, é um ratão desgraçado. Mas, beleza, o dele tá guardado, né? Com certeza, né, mano? Uma hora ele vai achar. Não, cedo aqui, amanhã você tá com a câmera, mas, uma hora ele vai achar dele. Então, galera, vou pegar o V8, então, a polícia recém passou aqui, mas... E não quer incomodar, galera, só que... Ó, tá vindo mais... Não, não é. Não é? Ó, olha ali atrás, ali, o barulho do meu carro. Vai lá, vai. Vai. Vai ver lá. Meu Deus. Ó, só essa lenta. Nossa, velho! Nossa! Caralho, velho! Cara, aqui é um escape do túnel, mas é um caminhão, velho. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Deixa o carretário do like aí, se inscreve no canal, dá a rolêzão hoje é noturno aqui. E eu vou fazer um rolê no túnel, tá ligado? Pô, mas você tirou em casa? Não, né? Ah, tá, velho. Foi soldado. Mano, mas não é escapamento da... Não, pensando esportivo, é só o ferro. Só o pelo, meu. Cara, galera, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Olá, galera. Mano, tá muito bom, né? Muita merda. A última vez que eu andei com ele, não tava assim, cara. Mano, eu não vou acelerar aqui, porque aquela viatura deve estar ali do lado. Tá, com certeza. Tinha duas paradas ali, mais uma que passou rodeando nós. Tá, vamos passar bem devagar, ó. Aqui, né, velho. Mano, tá muito alto, meu Deus. É que, tipo, até o carro não parece que é tanto, né? Mano, eu quase remapeei esse carro ontem, só que eu me arrependi em cima da hora, porque eu ia ficar sem grana, né, velho? E era quanto pra remapear? Sabe, eu não sei se é igual eu, cara. É, tipo, às vezes você nem tem dinheiro, você faz. Ah, normal. Eu acho que você não é porque você comprou teu carro à vista. É, eu comprei meu à vista, graças a Deus. Você podia, tipo, comprar um áudio de TT e financiar, tipo, 40. Verdade, não, eu guardei até o último. Fiquei me cuidando com a mãozinha. Tá lá, tá lá, por isso. Tá lá? Tá. Então, mano, eu acho que, assim, ó, eu, o Vini, é certo. É o certo do cara guardar e comprar a vista, então paga dois, né? Ó, mano, ó. Mano, tá muito alto. Segura, 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 segura. Segura, polícia, tá vindo. Tá mesmo? Uhum. Tomei meu cu. Ai, caralho, velho. Tá vindo, mano. Tá vindo mesmo. Ai, ai, ai. Ai, que você é tombo, velho. Ai, meu Deus. E agora? Ah, vamos tomar um quadril. Olha lá. Ou não é. É, é. Não, não é, mano. Ah, é ambulância, viado. Obrigado, meu Deus. Oh, maravilha de Deus. Eu acelerei na hora de errado. É ambulância. É ambulância. Agora vamos lá. Reduziu. Uh! Olha que pariu, viado. Maluco, viado. O barulho tá ruim, mano. Vai, eles vão parar ali pra abastecer, viado. Mano do céu, viado. Mano, tá absurdo o bagulho. Você não tem base. Mano, isso aqui é possível. Olha a cagada, viado. Vê se não vem carro atrás dele. Não, tá vindo, viado. Tá vindo, tá vindo. Sobe aqui, ó. Ali na frente dá pra subir, ó. Tá, galera. Vamos deixar pro túnel. Vou desligar a câmera, senão esse vídeo vai ficar morto. Tá exorbitante. Chegando tudo ali, galera. E ali vocês vão ter que escutar, mano. Eu não vou falar nada. Só quero que vocês escutem. É, eu vou me segurar pra não dar uns berro também de emoção. Não, cuida, porque se você der um berro, você vai arrepentar o áudio. Fechou. Vou ficar quieto. Não dá pra cortar, mano, porque sabe, né? Ó, o áudio, ó. Dá um, dá um, dá um, dá um. Dá um, mano. Aqui, aqui é moedado. Ai, caralho. Aqui uma vez eu dei de XJ6 e me arrependi até a última coisa. Sério? Que é o eterno. Você viu que sumiu o hotel daqui? Pois é, mano. Subiu o nosso conteúdo, né? Sumiu. O áudio, ele embala, né, velho? Embala, embala. 130, 140. Ah, eu peguei 237 uma vez, porque ele foi com você ainda, mano. Lembra aquele rolêzão pesado? Foi o máximo? Foi o máximo, mano. Eu nunca mais tive coragem. É, mas foi na pista, né, galera? Foi, foi na pista. Com certeza. Foi na pista. Não, não, não. Não, adeus o livro daí. Hoje você tá bom disputar barulho, né? Não vai disputar velocidade, não. É, com certeza. Mano, chegamos no túnel. Chegamos. Ai, meu Deus. Ai, cara. Ai, meu Deus. O que é isso? Foi no N, foi no N Meu Deus, tinha que Tinha que ter colocado no N Tinha que ter colocado no N Você tinha que ter colocado no N Você tinha que ter colocado no N Mas beleza, deu boa Cara, você é louco O cara com 3 oitão na mão Você é louco O cara puxou um 38 Meu Deus, eu juro por Deus que eu vi isso O maluco puxou um 38 Não deu pra ver no vídeo Não, não deu, não filmei sem querer O cara puxou um 38 Juro por Deus, juro por Deus É pau, é pau Ó o radar Levei uma ali, o radar de 100 por hora Eu passei a 220 Aonde que é? Aonde que é? Eu não sei onde é o certo Eu tenho que ter levado já também Com certeza Galera, você é doido, cara O bagulho chama, velho Chama, velho Não dá pra segurar, né É, não entendi, velho Eu não entendi foi nada Eu cortei tudo errado Aqui, ó, o radar vem aqui, ó Você viu? Mano, eu não sei cortar giro, velho Não, mano, você ficou Mas não sei, mas ficou nervoso Ficou nervoso Tô bom, mano Eu devia ter ficado É, eu acho que se colocasse no neutro No neutro ficaria picado Ó o GTZão aqui atrás Ah não, é o Audi Ah, mano Mas foi legal, galera Foi da hora, foi da hora Vamos chegar ali nos alóis de novo Vou fazer o seguinte Nós tem que... Não sei, vai acabar a rolê, né? Tem que, verdade, né? É da sua visão, caralho Ah, rampa mortal Não, não é aqui, não é aqui É na frente O legal tá te chamando da rampa, velho Vambora, filho Eu sei que você sabe Que eu não arrego pra essas coisas, não Ah, porque é o Vini da mortal Ah, eu dou, não Mas, ó, galera Vocês querem ver um vídeo Das raízes aí O rampa mortal de novo Com o Vini Com o Traíra Quem mais que ia? Com o bigodinho Com o bigodinho Quem mais que ia nas rampas? Ah, mano Acho que era nóis, né, velho Era nóis, era nóis Vai ter esse vídeo, galera Fechou? Fechou, mano Vou chegar no estacionamento agora E espero que vocês tenham gostado Do rolezão aí Ó, olha É ele, é o caminhão É o caminhão Que da hora, velho Que massa O cara curtiu Então fechou, galera Amo todos vocês 3 milhões de inscritos aí E vamos voltar as raízes com tudo Fechou? Nem, nem, nem Acompanha o canal do Vini lá Tá estourado o menino Tá com 700 mil já Chegando, graças a Deus Pode ser um monte de BO aí Mas, amanhã a galera resolve tudo E você já sabe, né, galera O que esses caras estão fazendo? Roubando fio Deus acima de tudo Olha aí, que feda as putas Estão roubando, estão roubando Hoje é tudo errado Caralho, que rolê aleatório, velho Caralho, caralho E é isso, família Deixa o like, se inscreve no canal, né Valeu, fui!